Oi gente, bem-vindos ao canal. Espero que todos se encontrem bem, com muita paz e amor no coração, como deve ser. Pra quem não me conhece, eu sou a Fla Fla e hoje vamos falar aqui sobre saúde. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas Ivete Sangalo foi recentemente hospitalizada e ela ficou mal. Ela chegou até a desmaiar, ela foi internada com uma infecção intestinal e agora vamos entender aqui o que realmente aconteceu com ela. A Ivete Sangalo foi internada na última sexta-feira, dia 30. Ela conta que comeu lambreta, são frutos do mar bem comum na Bahia e passou mal, muito mal mesmo e chegou a desmaiar. Então ela fez uma bateria de exames que constatou que ela estava com uma infecção intestinal causada por alimentos contaminados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as infecções intestinais associadas a quadros diarreicos são a segunda causa de morte de origem infecciosa em todo o mundo. Tá vendo, minha gente? Não se pode brincar com diarreia. Às vezes a gente acha, ah, só uma diarreia vai ficar bem e pode ser uma coisa muito séria mesmo. Pois é, gente, eu nem imaginava que a diarreia associada à infecção intestinal como a segunda causa infecciosa de morte do mundo. Impressionante, eu não sabia disso. Quando eu li esse artigo eu fiquei, meu Deus, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com alimentos contaminados. Então se vocês estiverem com diarreia persistente, tem que correr logo para o médico, não pode brincar com isso. Eles explicam aqui por que a diarreia associada à infecção intestinal é tão perigosa. O intestino é um dos maiores órgãos do nosso corpo e é responsável por 80% da imunidade. Nele existe uma grande concentração de células do sistema imunológico, já que é uma das principais portas de entrada do corpo, funcionando como uma barreira ao ambiente externo, explica o cardiologista e médico do esporte Carlos Eduardo Portela. Por isso, minha gente, que é tão perigoso, porque o intestino é responsável por 80% da nossa imunidade. E a gente, sem imunidade, a gente fica acessível a qualquer tipo de doença, né? E fica difícil sobreviver. Quando a gente sai para comer fora, também é bom ficar de olho para ver se o lugar, o restaurante, te passa alguma segurança no sentido de higiene. Se vocês desconfiarem, é melhor nem pedir nada para comer. Ou se pedir algo para comer, não peçam frutos do mar ou algum tipo de alimento cru ou mal passado, porque aí os riscos ainda são maiores. Pois é, minha gente, espero que essa informação possa ter sido útil para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um joinha. Se não são inscritos, aproveita, minha gente, faça a inscrição, porque eu estarei aqui com vocês todas as semanas, trazendo notícias sobre celebridades, informações sobre saúde e vlogs. Um beijo grande no coração de vocês e que Deus nos abençoe sempre. Até o próximo vídeo.